Fala SDK, tudo bom? Espero muito que sim, sejam bem-vindos a mais um episódio de A Casa dos Seis Destinos no The Sims 4. Lembrando sempre da nossa metinha, já vai clicando nesse gostei caso você goste dessa série, para poder apoiar o canal também. Hoje vou mostrar para vocês a escola das crianças que fica no bairro onde eles moram. É uma escola simples, pequenininha, do ensino fundamental, e hoje já está todo mundo aqui antes do horário da escola abrir, porque eles queriam conversar, eles não estavam com fome, todo mundo acordou cedo, não sei porquê, então está todo mundo aqui. E acho que sei o motivo por que as crianças estão aqui cedinho também, porque hoje eles iriam conhecer a professora nova deles, só que até agora não achei essa professora, mas vou mostrar que as crianças já estão aqui, arrumadíssimas, e pela sorte da Suzy, hoje é o dia da excursão dela. No dia anterior, quem teve essa sorte foi o Noah, mas hoje Suzy, que está aqui, toda feliz, alegre e contente, vai para a excursão. Gente, excursão no teatro, alguma coisa desse tipo, é claro que ela vai amar, é claro que ela já amou, gente. Coisa mais linda da vida, os dentinhos com aparelho. As crianças estão aqui fazendo amizades com esse menino aqui lindo, que está olhando para o Theo, conversando com ele, para essa menininha aqui que está olhando para a nossa Bela, e com essa moça bonita aqui, que está na frente do Noah. Gente, eles são lindos, não sei o nome dessas crianças, essa daqui é a Adson, deixa eu ver essa moça aqui bonita, quem conheceu? É a Angel, e esse rapaz aqui, deixa eu ver se os meninos conheceram, Matheus, será? Matheus! Lindo, gente! A escola das crianças é bem pequenininha, mas tem de tudo, tem gente nadando, tem uma criança que está sozinha, aqui na sala, com a professora, a professora nova! Que belíssima! E tem uma aluna aqui já, ó, eu acho que uma das nossas crianças já conheceram esse menino, que é lindíssimo, e a Bela provavelmente vai vir aqui na sala porque ela gosta de fazer amizades, mas ela está indo conversar com alguém, ó, a apresentação amigável para alguém, depois ela vai vir aqui na professora. Agora, como a professora é nova, eles precisam fazer apresentações, e ela, a nossa Bela, está indo fazer a apresentação para essa menina aqui, ó, que está só curtindo um futebolzinho antes de começar a aula. E hoje também, finalmente, eles vão poder entrar, eles vão poder brincar na Casa da Árvore, que foi concluída ontem. Tem um menininho aqui embaixo, deixa eu abrir aqui, ó, para poder mostrar para vocês. Aqui fica a parte da alimentação, o refeitório, como vocês podem ver. Aqui eles têm um teatro, parece um cinema, né, ó, é um teatro, a escola é completinha. Aí tem bastante corredores, tem aqui o... Pátio não, a área para poder jogar. Parece um auditório também, mas é a quadra que eles têm. Aqui a piscina, que tinha alguém nadando. Os banheiros, aqui em cima fica a sala de informática, sala de xadrez e biblioteca, tem aqui o laboratório, tem até uma sauna aqui dentro da academia, tem a sala de dança aqui nessa parte, e as aulas acontecem nessas duas salinhas aqui, ó. A escola é pequenininha mesmo. A professora é nova, não sei se vai ficar se dividido na turma, se tem outra professora, porque deve ter outra professora, já que temos duas salas, duas turmas. A escola é bem simples, pequenininha, mas tem de tudo que eles precisam para poder aprender nessa primeira fase da vida deles. E para quem tem dúvida, sim, nós vamos acompanhar na fase da pré-adolescência, fase da adolescência, e isso só depende de vocês na base do apoio. Já que já são 7h36, vou deixar as nossas crianças estudarem, que começa às 8h, e volto assim que elas retornarem para casa. Beleza? Então a gente se encontra lá. Eu falei para vocês que eu ia voltar quando as crianças voltassem para casa, mas não, gente. Hoje Vivian não tem trabalho. São 10h da manhã hoje, ela tem folga no dia de quinta-feira. E o que ela decidiu fazer? Ela decidiu aprimorar a casa da árvore que ficou pronta ontem. Ela decidiu instalar um escorregador. Um escorrega. Acho que as crianças vão pirar quando chegar em casa e ver se escorrega. Melhor que a escada, mais emocionante, mais divertido para eles. E ela está aqui se empenhando para que isso dê certo, até que eles cheguem em casa. Que eles cheguem em torno das 4h da tarde, mais ou menos. Espero que ela consiga de fato. A comida aqui da gente está tudo feita. Então ela não precisa se estressar com isso nem nada. Comidinhas sempre prontas. Ela gosta de adiantar tudo. Se precisar de alguma coisa, ela compra. Pede para entregar também. Ela não gosta que falte nada. Então ela está sempre adiantada em relação ao que as crianças precisam. Entende? Então está tudo aqui. Está tudo no esquema caso alguém chegue com fome. Vivian está quase finalizando a instalação do escorregador para as crianças. Ela está ficando cansada. Mas ela está determinada a terminar isso. Ela está precisando ir no banheiro, tomar um banho, comer alguma coisa. Daqui a pouco as crianças já chegam por aqui. Mas pelo menos eles vão chegar. E vai estar tudo pronto. Melhor do que eles deixaram. E a nossa Bela atingiu o nível 2 na habilidade de violino. E olha o escorregador aqui. Era isso que eles estavam precisando para dar nota 10 para essa casa na árvore? Vivian provavelmente está muito feliz de ter conseguido fazer essa surpresa para eles. Agora sim eu vou esperar essas crianças chegarem em casa. Já são 4h20 da tarde mais ou menos. Nossas crianças, depois de muita luta, conseguiram tomar banho, fazer um xixizinho, brigar para quem ia no banheiro primeiro. Mas agora está tudo em paz porque está todo mundo indo se alimentar. E finalmente usando a mesa todo mundo. Só falta a Ruby chegar e eu espero que ela sente aqui. E era realmente o vaso, gente, que atrapalhava eles sentarem ali. Onde estão Suzy e Noah. E eles estão se alimentando de saladinha e também de frango à milanesa. Com leguminhos e molho. São lindos. Vivian já disse que tem uma surpresa para eles lá na casa da árvore e que espera que eles gostem. Mas primeiro todo mundo tem que verificar se tem lição de casa. E outra coisa, se alimentar, é claro. E o Gael já chamou o Noah aqui para poder batalhar finalmente a criatura do vácuo dele. E enquanto isso, Vivian está recolhendo as coisas da casa porque ela toma conta dela, toma conta de todo mundo, toma conta da casa. Ela é a mãe, né, gente? E por que eu tô triste de novo? Sentindo-se ferido, gente. De novo. Porque ele não é a pessoa favorita de Rubi. Ô Vivian, eu falei que você tava limpando. Continua, minha filha. Deixa eu ver se essa galerinha tem lição de casa ou não, né? Não tem lição de casa, Rubi. Suzy não tem lição de casa porque ela foi no... Olha, tem que fazer lição de casa atrasada. Então ela vai fazer, por mais que eu ache que não tenha. E a nossa Bela chegou ao nível 10 na habilidade social. E a Suzy do nada se teletransportou, minha filha. Vem aqui. Fazer lição de casa. Deixa eu ver se Bela tem. Bela tá cheia de lição de casa. Ela vai... Preparar-se para chamadoral de conversa fiada. Deixa eu ver Noah. Noah tem lição de casa. Ele vai revisar estudos sociais. O Theo tem lição. Theo não tem lição. E o Gael... Escrever trabalhos sobre livro. É isso que ele fará. Então a Rubi, provavelmente, já que ela tá livre, vai ser a primeira a subir aqui. Ela vai definir decorações. Esconderijo de... Ah, ela vai decorar castelo de contos de fadas. Ela ama contar história, gente. Os meninos vão odiar. Mas as meninas vão gostar. Olha que bonitinho, decorado. Venha, Rubi. Você vai ser a primeira a brincar de alguma coisa aqui. Ela vai brincar de fingir, brincar de casinha. Com a Suzy, que provavelmente vai terminar a lição primeiro, já que ela só tinha uma lição atrasada. O Theo, é claro que ele vai vir aqui depois. Ele queria muito definir decorações para alguma coisa que ele gosta de brincar, mas não tem como. Ele vai caminhar aqui. Ele vai vir até aqui. O nosso Noah, ele quer descer. Ele vai subir pelo escorregador da casa, porque ele faz as coisas ao contrário. Ele gosta de emoção, divertimento, essas coisas. O Gael, ele vai vir aqui. Exercício. Ele vai alongar-se na casa. Eu espero que eles consigam, né? E a Rubi, ao invés de... Por que a Rubi está com a bicicleta? Não entendi. Criança querida, sobe ali de um jeito tradicional, normal. E olha o Noah entrando no escorrega, gente. Subindo pelo método não convencional, porque ele é rebelde. E a Rubi também? A Rubi também. Enquanto isso, está o Gael aqui, o Theo aqui. A Suzy já subiu. E o Noah vai descer. Ele quer escorregar, porque ele também quer brincar de bola. Vai, Rubi. Brinca de casinha com a Suzy. Olha as duas brincando. Finalmente usando, gente, a casinha. E cadê a dona Bela? Bela, querida. Vamos aqui brincar. Vamos... Subir a escada. E depois ela vai descer. Pelo escorrega. Vem aqui, ó. Descer pelo escorregador. E ela vai observar a natureza. Enquanto isso, o Gael, que já subiu e já está muito divertido, muito feliz. Ele vai vir aqui batalhar com criaturas do Vácuo contra o Noah. Ele vai usar o Bubalus. O primeiro que ele ganhou. E eu espero que o Noah esteja indo. E estão, gente. Estou ansiosa para saber quem vai batalhar. Quem vai ganhar, na verdade, com essa criatura do Vácuo. E eu acho que o Theo está jogando bola com a Vívia. Não é nem sexta-feira. E as coisas aqui estão mais tranquilas, mais divertidas. E agora vai começar a batalha do século. De Gael usando o Bubalus contra o Noah. Usando o Meduso. Se não for o Meduso, depois eu falo o nome para vocês. Mas acho que não é o Meduso, não. Quem será que ganha? Vou observar aqui pelo Gael. Vai, que ele estava muito ansioso por isso. A criatura do Vácuo do Gael é essa roxinha aqui. O da esquerda. O Noah é esse negocinho aqui da direita. Quem será que ganha, gente? Vou deixar observando. Vai, Gael. Vai, Noah. Eu queria muito que desse empate, né? Porque eu não quero que minhas crianças fiquem tristes. Mas vamos ver. Olha um ataque forte do Noah sobre o Gael. Gael atacando novamente. E atingiu o Noah. Noah atacou o Gael. Quem será que ganha essa batalha, gente? De criatura do Vácuo. Noah atacou. Vai, Gael. Ataca. Bora, 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 bora. Quero ver. Não fica pensando muito, não. O pior é que nenhuma dessas crianças treinou as criaturas. Testou nem nada. Mas estão batalhando. Quem ganhar aqui vai duelar com o próximo. Olha a Vivian. Ela veio torcer pelos dois. E veio ver quem está ganhando ou não. Olha. O Gael atacou o Noah. Mas eu acho que não fez nada, hein? Que bonito, gente. A Vivian está sempre presente. Eu amo isso. Ela tenta se dividir em seis. Ou em sete. Para poder ficar com cada criança. Ataque no Noah. E em sete, gente. Porque ela não pode deixar de ser ela mesma, né? Ela precisa cuidar dela mesma. Então, é realmente muita divisão para essa mulher assim que ela é. E olha o Gael atacando. O Gael ganhou do Noah. Quem diria? E com o Bubalus. Que ele ganhou repetido, lembra? Gael venceu o Noah na partida de Criatura do Vaco. Parabéns, Gael. A próxima rodada vão jogar contra você. Deixa eu só ver aqui. Ele está muito confiante. Palavras gentis da Vivian. E vitória com Criaturas do Vaco. Gael jogou de forma brilhante. E foi vitorioso. E ele está o quê? Pele seca. E está a personalidade do signo dele. Sim, os diários podem ser um tanto impossível e impaciente. E o Theo está chorando. E eu acho que ele está indo falar com o Vivian. Pedir conselho. Então, vou deixar ele pedir o conselho. Para a Vivian dar amor para essa criança. Que todo dia não aguento mais o Theo chorando. Por algum motivo. Gael, como deve ter notado que o amigo está triste. Não vai nem chamar ele para jogar. Vai que o garoto perde. Vai chorar mais ainda. Tadinho. O Theo todo cabisbaixo. Rubi já foi dormir. Vamos ver o que está incomodando o nosso Theo. Quando eu cresci? Quando eu cresci, eu quero ser ninja. O que preciso fazer agora para me preparar para ser um ninja quando crescer? Ela vai dizer. Vamos encontrar uma roupa de ninja para você. Vamos comprar um presente, querido. Uma roupa, na verdade. Ela vai vir aqui amigavelmente, afeto, abraçar amorosamente. Dá para pensamentos profundos. Tentar animar essa criança. Vamos deixar ele felizinho. Oferecer a ombro amigo. Theo, não fica triste, Theo. Expressar empatia com esse neném que está todo dia triste. Vai elogiar ele sinceramente por causa da escola. Vai pedir para balançar com ele já que ele está triste. E o Noah, apesar de ter perdido, ele está animado. E ele errou o chute. Beleza. Ele estava jogando, mas tudo bem. E olha isso. GG. Um bom jogo requer espírito esportivo. Perder uma batalha também é uma honra. Se você fez, o melhor que podia. Ele não ficou triste. Ele sabe que deu o seu melhor para poder ganhar do Gael na criatura do vácuo. Mas mesmo assim perdeu. Mas GG. Deu tudo certo. Tá bom. Ele sabe perder. Quem diria? E a Bela foi irritar o Noah? Ou o Noah está indo irritar a Bela? Porque eu vi travessuras. O Noah, ele é implicante. Por isso que me surpreende ele saber perder. E a Bela ficou bolada. Bela ficou bolada. E o Theo está passando por uma fase. Ele pegará instrumentos sempre que tiver a chance. Se gritará o tempo todo. E aumentará o volume de todos os rádios ao máximo. Criança. Você anda triste. Agora vai ficar possuído. Não estou entendendo. E Bela, você está com sono? Está precisando de alguma coisa? Criança, vai dormir. Deixa o Noah brincar sozinho. A Ruby foi a primeira a dormir. Ela devia estar muito cansada. E a Suzy está brincando, gente. Finalmente. Ela fica feliz, alegre e contente. Quando não tem lição de casa também. E hoje ela está mais feliz ainda. Porque ela foi na excursão. E está aqui, ó. Brincando no balanço. Mas já está na hora de dormir. São 11 horas da noite. Amanhã todo mundo tem aula, como sempre. Vem aqui dormir, minha criança. Ah, gente. Eu preciso agradecer a vocês. Sobre o Pix. Dessa maravilhosa. Ou desse maravilhoso. Muito obrigada pela sua contribuição. Toda a doação do Pix vai ser revertida. A melhoria desse meu PC. Muito obrigada de coração. Mesmo. Para quem quiser doar, o link vai estar aqui nos comentários. É o Live Pix. É a partir de R$10. Você não precisa colocar seu nome. Caso você não queira. Igual essa doadora. Esse doador que não colocou o nome. Colocou só algumas letrinhas. Muito obrigada de coração. Mesmo por isso. Que você, HDA, tenha tudo em dobro. E eu nunca esqueço mesmo que tem. SDK aqui me ama. Por isso que eu estou aqui. E também, gente. Me disseram para comprar um cofrinho para a Suzy. Para guardar o dinheiro. Já que provavelmente ela vai ser a mais independente em relação a isso. É mais esforçada. Mais estudiosa. Então, comprarei um cofrinho para ela. E deixarei aqui em cima. Provavelmente ou aqui no cantinho no chão. Também me pediram a casa para download. Quem foi a criadora? Eu vou colocar o nome da criadora na descrição. Só que a casa vai estar decorada de outra forma. Porque eu redecorei. Mas a estrutura será a mesma, tá? Eu não posso colocar essa casa para download. Porque não fui eu quem construí. Eu só redecorei. Já usei algo que estava pronto. E também uma amarelinha para essas crianças brincando. Brincarem. Preciso pôr. Vou colocar aqui. Ou então aqui atrás. Que já tem tudo de brinquedo. Vou colocar nesse espaço aqui. Para eles poderem brincar de amarelinha também. Que eu tinha pensado. Mas já tinha esquecido como sempre. Gente. O teu não ia se balançar junto com o Vivian? O teu agora ficou caridoso do nada. Mas está aqui ouvindo música. Ou tentando ele ligar. E jogando bola. Mas não vai não. Ele ficou animado. Mas já está na hora de dormir. Então vou pedir para ele dormir. Mas ele precisa tomar banho. Vem aqui, ó. Vamos escovar os dentes. Tomar banho. E dormir. Gael já foi dormir. E o Noah. O Noah, ele sempre vai fazer alguma coisa na vida dele. Ele está aqui mexendo na mesa de ciências. Do nada. Ele nunca mais foi procurar inseto ali fora. Nem nada. Mas já está na hora de dormir. Vivian provavelmente vai gritar aqui. Noah, vai se ajeitando para dormir, Noah? Vai? Vai se ajeitando. Que amanhã tem aula. Será que alguma criança vai ter excursão? A Suzy nem conversou com a Vivian sobre a excursão dela. O Noah vai vir aqui. Lavar as mãos. Ou não. Ele vai vir aqui, ó. No quarto da Vivian. Que ela deixou aberto para eles. Porque é muita criança nessa casa. Ele vai vir aqui. Escovar os dentes. Fazer um xixi. Lavar as mãos. Amanhã ele continua nessa mesa de ciências. Hoje não. E o sono está batendo. E ele vai vir aqui. Dormir. E a Vivian, como já veio puxar o Noah pelos cabelos. Mentira. Veio não. Ela está indo fazer uma leitura. Ok, gente. Ela veio relaxar aqui, ó. No cantinho dos estudos das crianças. Enquanto a última criança, na verdade a penúltima, já está indo se ajeitar para poder dormir. E pelo menos, ó. O nosso Theo ficou mais felizinho. Sem tanta tristeza. Porque ele recebeu carinho e empatia da Vivian. E é assim que eu encerro o episódio de hoje. Não esquece de clicar no gostei. Se inscrever se não for inscrito. Deixar pelo menos um emoji nos comentários que isso ajuda bastante. Um beijo. Até a próxima aí. Bye, bye.